Olá, que alegria tê-lo aqui! Este é o 4º Devocional de Novembro. Acompanhe-nos nas diferentes plataformas para se manter atualizado com todo o nosso conteúdo. Nosso tema de hoje é Jesus é a Ressurreição. Diz respeito à nossa leitura do Evangelho de João capítulos 11 a 13. Hoje estaremos indo em direção à Betânia, compartilhando com vocês uma passagem significativa encontrada no Evangelho de João capítulo 11. A morte e ressurreição de Lázaro, um amigo íntimo de Jesus. Nesta narrativa encontramos a compaixão de Cristo, a importância da fé e o poder da ressurreição. A passagem começa com a notícia de que Lázaro, irmão de Marta e Maria, está doente. Suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus que estava longe pedindo sua ajuda. Mas quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já havia falecido e estava sepultado há quatro dias. A tristeza era profunda. Marta e Maria estavam inconsoláveis, assim como todos os amigos e familiares que as acompanhavam. À vista de todos parecia que Jesus havia se atrasado. Porém ele sabia que o tempo estava correto. Ele que veio ao mundo na plenitude dos tempos. Sabia exatamente cada momento de sua jornada. Assim entendemos que o tempo de Deus não se assemelha ao nosso, mas vai além. Nunca tarde demais para Deus. Caleb com 80 anos chega à terra prometida para tomar posse da sua promessa. Davi a ungido o rei com uma idade de adolescente aproximadamente. O tempo de Deus é diferente do nosso. Entenda isso querido e receba as bênçãos no tempo dele. Ao ver a dor e o luto daqueles que o cercavam, Jesus chorou João 11 e 35. Essa passagem bíblica é a mais curta, mas também uma das mais profundas. Mostra que nosso Salvador não é indiferente ao sofrimento humano. Ele compartilha de nossas tristezas e lágrimas. Jesus é cheio de compaixão por nós, e seu coração se comove diante de nossa dor. Deus se aproxima da humanidade através de Cristo, ele levou nossas dores, portanto sentiu cada uma delas e sabe o que passamos, para interceder por nós. Jesus perguntou onde Lázaro havia sido sepultado, e ao se aproximarem do túmulo, Jesus ordenou que a pedra que o fechava fosse removida. Marta se preocupa, afinal Jesus chegou tarde em seu ponto de vista, pois Lázaro já estava morto há quatro dias e ela acreditava que não havia mais esperança. Mas Jesus traz uma frase que ecoa pela eternidade, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que ressuscitou podia declarar, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá João 11 e 25. Essa declaração revela o poder de Cristo sobre a morte e a importância da fé em sua obra. O último inimigo a se vencer, segundo o apóstolo Paulo, é a morte, e ele venceu a morte, por isso pode declarar a vida sobre nós. Assim ele fez sobre Lázaro. Jesus orou ao Pai e chamou Lázaro do túmulo. Lázaro vem para fora. E naquele instante, o que parecia impossível aconteceu. Lázaro que estava morto, saiu do túmulo com vida. Foi um milagre espetacular. Uma demonstração do poder de Cristo sobre a morte e um lembrete de que ele é a ressurreição e a vida. Esta passagem nos ensina que mesmo nas situações mais sombrias, podemos confiar em Jesus. Que o tempo de Deus está sempre correto e é bem mais pontual que o nosso. Sua compaixão, seu poder e sua capacidade de trazer vida e vencer a morte são inigualáveis. Devemos manter nossa fé nele, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadas. Nossa oração hoje é para agradecermos pela compaixão e poder que vemos em Cristo na ressurreição de Lázaro. Sabendo que o mesmo ele pode fazer por nós. Pedimos que nos ajude a confiar em Cristo. Acreditando que ele é a ressurreição e a vida e nos lembrando disso em todas as situações de nossas vidas. Que possamos encontrar conforto em sua compaixão e segurança em sua promessa de vida eterna. Terminamos mais um Devocional. Não esqueçam de compartilhar essa mensagem com todos que vocês conhecem. E se quiser, deixe um comentário contando-nos o que você achou. Contamos com os likes de vocês. Assim levamos nosso conteúdo para mais gente. Se precisar de oração, deixe seu pedido nos comentários. Obrigado por estar aqui. Que Deus continue derramando bênçãos sobre cada um de vocês.